Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer um delicioso bolo de banana, isso mesmo. Olha só que lindo que fica e fica muito gostoso e fácil de fazer. Em uma vasilha nós vamos colocar aqui três ovos. E vamos colocar aqui duas colheres de sopa de margarina ou manteiga. Juntamente com os ovos aqui na vasilha. E agora a gente vai mexer muito bem esses dois ingredientes. Desse jeito assim pessoal. É muito fácil de fazer e já vou adiantando. É de dar água na boca, viu? Porque fica muito gostoso. Vamos colocar aqui uma xícara e meia de açúcar. Vamos mexer mais um pouco. Olha só como que vai ficando, ó. Já vai dando forma na nossa massa do nosso bolo aqui. Vamos colocar aqui uma xícara de leite. Vamos continuar mexendo. É muito fácil para fazer pessoal. Vamos colocar aqui duas xícaras de farinha de trigo. E vamos mexer então agora aqui a nossa massa até quase dar o ponto dela. Essa massa fica uma massa muito bonita, viu? Fica cremosa. Olha só. Aqui você pode adicionar canela a gosto, tá ok? Como a gente adicionou aqui. Para dar aquele toque especial, naquele gostinho. E uma colher de fermento químico. Olha que massa bonita. Fica bem homogênea mesmo. E o interessante é que fica fofinho o bolo. Agora, nós vamos colocar juntamente aqui, ó. Três unidades. Dez bananas, né? Corto picadas. Aqui eu estou usando banana nanica, tá? É bem madura. Então, juntamente com a massa. Agora eu dou uma leve mexida, ó. Olha só que bonito que fica. Já vão dizendo aonde está nos assistindo. Para que a gente possa mandar um abraço especial para vocês. Eu falo de jataizinho no Paraná. Aqui numa forma untada e calinhada com açúcar e canela. Nós vamos colocar, então, a nossa massa. Compartilhe com seus amigos e familiares também. Para que eles possam ter acesso a essas receitas, né? As delícias que nós postamos aqui. Para você não custa nada. E para a gente vai fazer uma grande diferença. E a gente fica muito agradecido aí. Pela sua colaboração de você ter compartilhado. Vamos arrumar bem por cima da forma aqui, tá pessoal? Com a ajuda de uma espátula, de uma colher. Para ficar bem certinho, então, o nosso bolo. E vamos levar no forno por 40 minutos a 180 graus. E aqui está o nosso bolo. Agora vamos enfarinhar um pouquinho, né? Com açúcar e canela por cima aqui. Mas é a gosto, tá? Se você preferir pôr, você coloca. A gente está colocando porque vai dar um toque especial no nosso bolo. E vai ficar sensacional mesmo. Para o café da manhã, para o café da tarde. Para aquele momento que você tem fome. As crianças vão se apaixonar. Tenho certeza que a pessoa que provar deste bolo vai pedir a receita para você. Olha só. Agora vamos ver a textura do nosso bolo. Que lindo que fica. Olha só. Nossa, super fofinho. Sensacional, não é verdade? Vai fazer o maior sucesso. Eu tenho certeza disso. Olha só que lindo que fica. Deu até água na boca agora. A vontade de comer este bolo. Hum, que delícia. Espero que vocês gostem. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe você. Até amanhã com um novo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.